Modo Capiloto ativado Olha o jeito que os caras jogam Olha esse Olha esse gulag Olha esse gulag Olha como é que é um gulag de verdade Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Peguei um do gulag, tem um cara caído aqui em cima Mano, eu perdi as contas dos subs já Perdi as contas Olha os caras fazendo Ritual satânico aqui na minha live Tá repreendido Irmãos Nos reunimos no dia de hoje Para repreender todo o mal Irmão Paz do Senhor Irmão Paz do Senhor Irmão Irmão Paz do Senhor Vá de retro Satanás Irmão Irmãos Irmãos Parem Parem Em nome Do Jesus Parem Irmãos Cês tão chamando Irmãos Cês tão chamando Meu bicho Foi de base Aí voltou Cuidado Tem mais um aqui dentro Tem mais um aqui dentro Modo bicho Ativado Tô saindo aqui atrás Modo bicho Ativado Tá aqui ó Tá aqui ó Tá aí Tá aí Tá aí Na esquerda Tirei o escudo Tem um na esquerda aí Tomei um Ah Tomei um sniper Mano Tá onde? Pô Tem mais cara aqui Tem mais um correndo aqui ó Aqui é quickscope mesmo É phase Aqui é phase Dropei um cara aqui do outro lado do muro Foi 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 Tem mais Tem mais Tem mais de longe Ah tá no primeiro andar Foi Foi Segundo Segundo Ó Ó Ali ó Terrubado Aqui foi Tem uns caras em cima do prédio O cara tava com uma mala de dinheiro Pensa numa mala Boa 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 Mito Bora pro verde Que isso? Derrubado Quem Quem comprou uma caixa? Tem gente Puta Onde o cara tava Deixa eu ver No chão O cara me pegou de costas Tô voltando Nossa Vezguei demais Mano Vou pegar o C aqui Calma aí Tem mais um lá em cima Não tem? Lá em cima Lá em cima Tá mirando aqui Lá em cima sim Derrubei um Mas ressaram aqui Ressaram aqui É Tão descendo Derrubei um Derrubei um Nossa Eu tomei no meu próprio ataque aéreo Muito burro Nossa Por que esse cara achou que ia ser uma boa ideia Vezguei Tô não guys Ai não O carro Na rua aqui Dei dano Tirei o colete Tem um esquadrão aqui embaixo da gente Esquadrão inteiro Derrubei um Derrubei um Tem mais três vivo Vacilei Vezguei Nossa mano Tinha que ter recuado Tinha que ter recuado Tinha que ter mais um Tá reanimando aqui embaixo Tem dois saídos Boa, boa Mais um aí Mais um aí Mais um aí Mais um aí Atrás você Lucas O que aconteceu? Eu tô morto O cara foi desacoronhado E eu tinha que me desgastar Eu aprendo O fracassou um sapo Nossa O cara me explodiu de escar O cara me explodiu de escar O que é? Carreio Mano Nossa Eu tô com 11 kills Dei 6 mil de dano Tá na pedra aí Na pedra Tirei o escudo Batei Batei Derrubei Derrubei Ali longe Lá longe Batei também Boa Passou aqui ó Na amarelo Pegou a caixa Tirei o escudo Finalizado Em cima da casa Derrubado Tem um na frente ali ó Amarelo Vai embora Vai embora Tem um carro vindo aqui Derrubei Tadinho Caiu que nem cocô Derrubado Boa Peguei um Ué não atirou porque Não entendi Fui meter o quick no cara Tirei o escudo Nossa tirei no teammate Achando que era inimigo Ressou Lá em cima véi Lá em cima A mim tô ressando Levou Clica aqui em mim Clica aqui em mim Valeu Nossa que na rua Já vai ter uma galera Tirei o escudo Derrubado Boa Lá no final tem ó Tirei o escudo Só finalizar Tá lá Tá lá indo o cara Tá lá Batei Batei Boa Bombeiro tem Derrubado Não apareceu Que a equipe foi O que é não Dane isso aí Tem dois aí Tem dois aí Eu tirei o escudo desse cara Derrubado Beleza Eu tô ruxando Tá atrás da caixa ali ó Pode ruxar Batei 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 Tá vindo Vamos lá Pra ter matado esse cara Tranquilo Caralho Derrubei um aqui Caralho Nossa Tô errando muito tiro Véi Peguei dois Tomei lá Tomei lá Tomei lá Só tem mais um então Ressou Tem mais Tem mais gente aqui Nós dava pra ter dado uns quick tão lindos nesses caras Véi Vacilei Ele vai tá na floresta ali ó Ele vai tá na floresta Achei Achei Cadê Achei Ah é Lá mesmo Boa 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 Só matei 16 Só matei 7 Nós dava pra ter matado os caras ali Lindo 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 Dava pra ter sido Lindo Partidinha boa Quantos kills que eu fiz? 16, 5 mil de dano Dava pra ter matado mais, velho Eu tô errando umas balas Muito foda, velho